Eu só desejo bem a quem me desejou o mal Eu só desejo bem a quem me desejou o mal Eu só desejo bem a quem me desejou o mal Eu só desejo bem a quem me desejou o mal O que eu desejo, a quem deseja o mal a mim É se encontrar com o vagininho, no canado e ao fechado Todo enrolado numa cobra, cascavel, um aritonto de chapéu E uma gaga assanhada, eu só desejo bem Quem me desejou o mal, eu só desejo bem A quem me desejou o mal, eu só desejo bem A quem me desejou o mal, eu sempre desejo bem A quem me desejou o mal, eu só desejo bem Desejo coixe de jumento na canela Um aperto na costela do grande tamanho do ar Pra ajeitar a cabra rir e fofoqueiro Uma surra de urtiga sentado, formigueiro Eu só desejo bem, quem me desejou o mal Eu só desejo bem, a quem me desejou o mal A quem me desejou o mal, eu só desejo bem A quem me desejou o mal